Esse aqui é o jogo de passadeiras mais lindo que eu já fiz, gente, tô simplesmente encantada com ele, e é isso, vamos para mais um vídeo, eu sou a Nariely, artesã responsável aqui por esse canal, gente, e eu vim mostrar para vocês todos os detalhes dessa lindeza, eu preciso mostrar para vocês logo de cara, né, por causa que assim, não gosto de guardar, eu gosto de mostrar, mostrar logo o que eu fiz, que eu fiz, gente, que tá lindo demais, eu vou até sentar aqui para me explicar para vocês que cores são essas, e também, gente, eu vou falar para vocês a medida, tá bom, porque eu fiz dois tapetes, uma passadeira, e esse brinde lindo para me dar para a minha cliente, porque eu tenho certeza que ela vai se apaixonar e vai voltar e vai comprar mais, tá bom, gente, por causa que assim, sempre dou dicas para vocês, gente, tentam sempre mandar um brindezinho, nem que seja um chaveiro, a cliente, eu tenho certeza que ela vai se encantar com o chaveiro e vai voltar, olha, que nem, eu embalei uma encomenda agora, pouco, a cliente me pediu um tapete, o que eu fiz de brinde, eu peguei um chaveirinho, arrumei bem bonitinho e mandei para ela, gente, mandei o chaveirinho para ela porque eu tenho certeza que ela gostou demais, ela até mandou uma mensagem para mim já falando que ela tinha amado o chaveiro, eu também mandei um chaveiro para uma outra cliente, ela me mandou foto usando o chaveiro, para vocês terem uma noção de como a cliente gosta de brinde, ela mandou foto usando o chaveiro, e para essa cliente aqui, eu não poderia deixar de não colocar brinde para ela, porque, gente, ela me pediu essa lindeza aqui, gente, maravilhosa, em primeiro lugar, e vou falar para vocês, as cores que eu usei, depois eu vou falar o nome do tapete, vou mostrar essa florzinha, eu não lembro o nome dela, mas assim, vou deixar aqui na descrição o link da videoaula da flor e também do tapete, tá bom, gente? Mas agora eu vou mostrar para vocês as cores que eu usei, olha, lembrando que eu trabalho com o barbante número 6, tá bom? Então, olha, esse aqui, ó, foi uma cor de 600 gramas, gente, está até aqui embolado, mas o embolo está bem cheio, mas assim, eu usei todo, estava fechado, para vocês verem que, além de lindo, ele ainda é econômico ainda, olha, ele tinha 627 metros da círculo, tá bom? É o apolo, olha, para quem quiser a cor bem certinho, é 6122, tá bom? Esse aqui é o pink, tá bom? Eu fiz, ó, no total, gente, eu fiz quatro carreiras no pink, aí eu fiz o miolinho da flor, ó, para vocês verem, bem lindo o miolo da flor, quatro carreiras no pink, tá bom? Depois do pink, eu usei esse rosa médio. Gente, eu acho essa cor rosa médio da círculo, uma cor muito bonita, parece demais com aquele barroco, ó, aquele barroco, gente, eu esqueci o nome agora, mas parece demais com o fio da barroco, tá bom? Que tem lá, que é o fio sem precisar de algodão da círculo também, e olha, eu fiz no total três carreiras, olha, três carreiras aqui, em todas as peças, olha, nos dois tapetes menores também tem três carreiras, e também, gente, deixa eu falar aqui no mini suplá também para vocês irem pegando e fazendo. Eu tenho a aula dele, tá bom, gente? Eu só não tenho ele em troca de cores, mas eu tenho a aula dele, em apenas uma cor, eu vou deixar aqui na descrição, tá bom? Para vocês irem lá ver, ó. Eu coloquei duas carreiras no pink, duas carreiras no rosa médio, duas carreiras no rosa, rosa bebê ou rosa claro, como vocês acharem melhor chamar aqui e achar, e duas carreiras no branco, tá bom? E olha, o rosa claro que eu usei foi esse aqui, ó, lindo demais, eu acredito, gente, que não sei o branco, que eu acho que o branco dá para fazer mais um tapete menor, mas eu acho que dá para fazer outro jogo aqui, sabia? Por causa que ele é muito econômico. Além de lindo demais, perfeito, maravilhoso, ele é econômico. Só tem uma coisa que eu acho que eu não gostei, foi da largura, eu achei que ficou muito, muito estreito, eu acho que é assim a palavra que a gente usa, por causa que é assim, vou falar a primeira medida do tapete, tá bom? O tapete ficou com 72 centímetros por 46, essa largura eu achei muito pequeno, mas eu acredito por quê? Eu coloquei 10 carreiras aqui, 10 carreiras, olha, mais as 3 carreiras de bico, mas eu acho que assim, para ele ficar bonitão assim, fica lindo desse jeito, do jeito que eu fiz, tá bom? Então, eu acredito assim, que para valorizar a beleza dele tem que deixar na mesma largura, né? Então, é isso, mas quem sabe um próximo, futuro tapete desse, eu não vá aumentar a largura dele, tá bom? Aí, gente, eu já falei para vocês das cores, né? Todos, não esquece, quem quiser fazer igual o meu, eu estou deixando todos os detalhes, tá bom? Barbante número 6, já, Nara, eu quero as mesmas cores, é Apolo, Pink, Rosa Médio, Rosa Claro e o Branco, todos Apolo. Se você mandar mensagem, eu comprei esse daqui pelo WhatsApp, né? Se você mandar mensagem para a moça, você pedir essas cores, eu tenho certeza que você vai achar as mesmas cores que eu, tá bom? Aí, agora, eu vou mostrar para vocês, até esse verde mesclado aqui, gente, é também da Círculo, tá bom? Olha aqui o outro tapete, ó, já fiz os arremates finais, já cortei bem certinho. A parte chata dessa flor, eu acho que essa flor é bem chatinha, por causa que ela tem muito corte, tá bom? Olha, faz o miolinho no rosa, no rosa pink, né, no pink, depois faz uma parte no branco, aí depois vem com o verdezinho. Mas, como vocês sabem, né, o resultado final é perfeito. Aí, agora, eu vou mostrar para vocês, bem certinho, a passadeira, tá bom? Olha só, como essa passadeira ficou linda. Eu prometi para a cliente uma passadeira com 1,20 de comprimento, tá bom, gente? Mas ela ficou maior. E, ó, eu vou medir aqui e vou passar para vocês, por causa que eu já medi, mas eu acabei esquecendo. Mas eu vou medir certinho aqui e vou passar para vocês a medida da passadeira, tá bom? Gente, eu até deixei aqui para vocês verem, como eu falei, eu achava que ela tinha ficado maior. Mas não, ela ficou certinho no tamanho que eu queria, ó, mais de 1,20. Pouquíssima coisa, ela ficou com 1,23. Foi certinho, o que eu prometi para a cliente foi uma passadeira de 1,20. E, Nari, por quanto tu vende esse jogo de cozinha? Gente, eu vendi ele por 180 reais, tá bom? 90 reais a passadeira e 45 reais cada tapete. Gente, eu só não vou passar para vocês o peso das peças, porque como eu já falei para vocês em outros vídeos, a minha balança, ela está meio que dando um problema. Então, para mim não passar raiva com ela, eu resolvi não usar mais ela. Eu vou primeiro comprar pilha e depois eu uso. Olha, gente, ele ficou com 44 de largura, tá bom? Eu queria que ficasse um pouquinho mais largo, mas é assim mesmo, gente. Eu gostei muito do resultado final. Não esquece de deixar nos comentários aqui o que vocês acharam. Como eu disse para vocês, isso aqui foi uma encomenda, tá bom? É minha cliente barra cliente filho, por causa que foi assim. O filho comprou para a mãe, ele que entrou em contato comigo lá pelo Instagram, gente. Se você está começando no crochê, um lugar muito bom de vender, na minha opinião, é o Instagram. Continue postando foto, não desista de postar foto. Tire fotos bonitas, que eu tenho certeza que vocês vão conseguir encontrar clientes. Porque assim como eu consegui, você também consegue, tá bom, gente? Não desista nunca, tá bom? É o que eu sempre falo, nunca desista, por causa que assim, pode demorar. Porque eu sei, gente, que demora. Eu demorei muito para me conseguir conquistar clientes do Instagram. Mas é assim mesmo. As pessoas têm que primeiro ver teu trabalho, ver tuas fotos, para elas poderem confiar realmente em ti e comprarem. Que nem esse moço aqui, ele veio comprar para a mãe dele. E é isso, gente. Eu vou tirar agora foto para mandar para ele. E vou finalizar o nosso vídeo por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado do meu jogo de cozinha. Eu acho que eu passei, eu fiz quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Sábado, sábado. Eu passei quatro dias para me produzir ele. Não fiz direto, direto, direto. Como vocês sabem, eu tenho filho, né? Então, foi isso, gente. Foi quatro dias de um belíssimo trabalho aqui. Que eu acabei de finalizar. E estou muito feliz com o resultado final. Se você tem amigas que gostam de crochê, não esquece de mandar nosso vídeo para elas. Um beijo para todo mundo. Até o próximo vídeo. Tchau, gente. Tchau, gente.